TANGA 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 Alô, pessoal! Então? Alô, então, estás indo para Lisboa? Ah, sim, estou no comboio, como podes ver. Olhem, podíamos dar uma festa em vossa casa hoje. Epá, eu não sei, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã e não posso ir para lá toda fedida. É que eu estava mesmo a pensar a convidar para casa imensas raparigas lésbicas, mas posso não convidar. Se não for até muito tarde, pode ser, ok? Seja bem. Foda-se. Não nos vamos comer, pai, não? Não, paro, vai. 50 pessoas. Não tens de agradecer. Tu não tinhas uma entrevista de emprego hoje? 50 pessoas. Pronto. E é assim que se faz uma garganta funda. Rindo! Camileiros de merda deviam morrer com um ferro de engomar enfiado no cu e outro na garganta. Tá bom. Os comentários de maus vêm de outro lado também, né? Tchau. 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 Tchau.